E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos fazer aqui o unboxing do Spider-Man 2 Novo jogo aqui do Spider-Man, do PS5 Inclusive, tá aí um jogaço Aqui é lá na frente, a lateral E o fundo, beleza? Aqui Tá a mídia dele É só uma garantia, né? Mas dá pra ver que tem uma arte aqui na capa Olha só Spider-Man lutando contra um dos vilões Então, é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Valeu E falou Tui Tchau 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 Tchau